Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas ao vivo, onde daqui a pouquinho nós vamos acompanhar em todas as suas emoções. Aí vem eles, direto do belíssimo estado, que o jogo está para o começar, e você quer ver futebol, então é isso. Amém. 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 Autoriza o árbitro, que o espírito da alegria do povo, que o espírito alegre, que o espírito moleque no bom sentido, que o espírito do jogador pura arte, e que possa fazer uma grande apresentação hoje, portanto que tenhamos um grande jogo de futebol, ganhar ou perder amigo, é do esporte. Aí tá quem tá Aí vem chegando Tô treinando, é isso que tem que fazer Tem mais habilidade, tem que fazer o toque Tem que impor a qualidade Ele vinha voltando Atenção, olha só Nenhuma dúvida Do impedimento Nenhuma dúvida do impedimento